Olá amigos do YouTube, eu vou responder a pergunta do Roque Ferordena. O Roque pergunta, Drauzer, faz um vídeo sobre o câncer de pênis e como ele começa, por favor. O câncer de pênis começa em geral com uma pequena ferida. Essa ferida, muitas vezes a pessoa não dá importância, passa uma pomadinha e ele... Tem hora que parece estar melhor, tem hora que piora um pouco e com o tempo começa a sangrar um pouquinho, depois para de sangrar e vai evoluindo lentamente no começo. E parece que não é nada de muito importante, mas aí a velocidade de crescimento aumenta e ele começa a transformar numa ferida franca e muita gente procura um médico nessa hora. O que causa o câncer de pênis? O câncer de pênis está muito ligado à higiene, porque aquela secreção que se forma ali na glândia, ao redor da glândia, em geral é uma secreção irritativa no local. Mas não só a falta de higiene, como o HPV, o papiloma vírus. O papiloma vírus é o grande causador do câncer de pênis. Por isso que é muito importante você tomar a vacina, especialmente as crianças que hoje podem tomar a vacina antes de começar a vida sexual, a vacina contra o HPV. É importante que meninos tomem. A ideia da população, de modo geral, é de que só as meninas é que são beneficiadas pela vacina. Não. Os meninos são beneficiados duplamente. Primeiro, porque reduz muito o risco de eles desenvolverem câncer de pênis. E depois, porque se eles se defendem contra o vírus, porque se eles estão vacinados, eles não vão transmitir para as parceiras sexuais quando eles começarem a vida sexual. Então, câncer de pênis começa sempre com uma pequena ferida. Se você tiver uma feridinha, por menor que seja, procure logo um urologista para poder olhar, fazer o diagnóstico e retirar. Quando ele é descoberto em fases iniciais, uma pequena cirurgia resolve o problema. Em fases mais avançadas, eles levam a cirurgias mutilantes e, eventualmente, até a amputação do pênis.